E aí galera, beleza? Voltamos aqui com mais um episódio de Rome 2 Total War, galera. Vamos continuar aqui com a nossa campanha. A gente tinha destruído os Etruscos no vídeo passado e eu disse que a gente ia avançar pelos territórios bárbaros. Galera, olha o tamanho desse exército bárbaro. Olha o tamanho desse exército aqui, cara. Eu acho que eu vou começar por Genoa aqui embaixo, que seria o correto. Então já vamos mandar o nosso espião pra cá pra cima. Pra ele poder dar uma olhada do outro lado. Nossa, olha esses caras, mano. Short Swords, Spear Warriors. Tem um exército bem grande e sólido aqui dos bárbaros, mas eles parecem não ter cavalaria, né? Tem mercenário aqui. Eu preciso de cavalaria. Eu tô recrutando aqui nosso exército aqui pra gente poder invadir. Vamos só passar o turno. O que eu tô pesquisando na árvore de militar? Recrutamento de campeões. Tá, beleza. Isso aqui é um cara que vai upar as tropas. Isso é interessante. Beleza. Tá, seguinte. Eu vou... Eu peguei aqui infraestrutura, né? Eu tinha pego isso aqui. O do militar, eu acho que eu vou pegar tudo isso aqui, mano. E eu tô pensando em pegar um pouquinho de tecnologia naval. Porque nunca se sabe, né? Os gregos estão logo ali, eles são potências marítimas. Toda hora tem um barco de Atenas, de Épiro, andando pra lá e pra cá. Então nunca se sabe. E pode vir um barco, o Cartago, também, comer o nosso rabo. Beleza, a gente completou a arte da guerra, que era completar uma categoria militar de management. Ok. Nossa, eu ganhei outro filho, velho. Lemúria. Beleza. Tá, a gente ganhou influência cultural latina. Beleza. População motivada. Beleza. Construímos coisas. Recrutamos as tropas. Cara, é o seguinte. Falta recrutar dois cavalos ainda, não tem como sair daqui. Eu substituí o que eu tinha que substituir. O resto vai ser tropa básica, sinceramente. Não sei se eu mando embora esses caras aqui. Não, eles são melhores em tudo do que esses leves aqui. Sinceramente. Os príncipes são melhores do que os rastati, em geral. São bem mais caros. Eu acho que eu vou ficar com esse exército aqui mesmo. Eu acho que eu vou recrutar mais um triari, sinceramente. Pra poder proteger a parte de trás do exército. Caso a gente tome... Tome gank. Recrutar mais um Rorari. Recrutar mais um Velite. Pronto. Vamos ver os upgrades que a gente pode dar aqui. 2.500. Gado. Vai dar bastante dinheiro de agricultura nessa colônia aqui. Nessa colônia agrícola, né? Deixa eu ver aqui. Aqueduto, peixe. Tá tudo terminando aqui. A gente vai ganhar bem mais dinheiro aqui. Cara, acho que eu vou dar esse... Na real. Aqui, ó. A gente pode dar upgrade aqui. Vamos fazer uma guarnição aqui? Sinceramente. Pra gente ganhar só uma proteção a mais nesse lugar aqui. Beleza. Acho que eu não vou mais recrutar mais nada, sinceramente. Vamos só passar o turno... Não, na moral. É melhor precaver, não é? Vamos... Vamos fazer essa parada de gado aqui. Enquanto a gente tá com a economia boa. Ganhando bastante dinheiro. Cadê? Nosso tesouro. O exército custa muito. O porta-naval nem tanto. O porta-naval custa de uma unidade. Beleza. Eu não vou aumentar as taxas. Cócica e Sardinia. Aqui tem menos ordem pública, mas ainda tem muita ordem pública. Tem 11. Tá, vamos passar, vai. Eu disse que ia começar por Patávium, né? Ali em cima. Mas acho que é melhor começar pelo que tá menos protegido. E cercar Patávium depois. Talvez eu mova meu segundo exército. Foda é deixar a fronteira desprotegida, cara. Não sei se vai... Não sei se seria uma jogada inteligente deixar uma fronteira... Opa. Tá, recrutar um campeão. O campeão é o cara que upa as tropas, se eu não me engano, não é? Eu vou recrutar um campeão aqui. Como é que eu faço pra recrutar? Recrutar a gente. Cala a boca. Vamos recrutar um campeão. Vamos ver os efeitos que esse cara tem. Chance de ação, blá blá blá, de inimigo. Assassinado. Beleza. Eu vou pegar esse aqui que diminui o... Não, pera aí. Esse cara aqui é bom, mano. Ordem pública. Eu vou pegar esse aqui. Diminui o upkeep de tropas. Pronto. A gente tem um campeão, o que significa que... Significa que a gente tem um cara que vai upar nossas tropas enquanto elas estão paradas aqui. Então isso não significa que ela vai... Eu vou deixar no exército que tá estacionário? Talvez não tenha sido uma boa ideia. Mas... Mas... Mas eu acho que é melhor deixar no exército que tá estacionário. Eu não vou dar upgrade no aqueduto ainda não, sinceramente. Ou eu dou upgrade, vai. Eu vou dar upgrade porque a gente ganha sanitations aqui. Pronto. Sistema de esgoto. GG. Latrina. Cara cagar. Vamos vir pra cá com o nosso exército? Aqui não tem ninguém, como a gente tinha visto. Vamos vir pra cá pra cima, pra Patávio. Caso a gente ver... Beleza. Tá. Esses caras são aliados? Vamos dar uma olhada aqui. Eles não são aliados de ninguém. São expansionistas e unreliable. Veneti são aliados dos... Talmatei, aqui do lado. Beleza, mano. Todos eles são gauleses? Não. Esses aqui são Balcan. Gauleses, celtas no caso, né? Celta. Beleza. GG, mano. Vamos subir pra cá? Subir pra cá é ótimo. Vamos vir pra cá? E a gente ataca os caras no próximo turno. Eu acredito que a gente chega nessa cidade aqui fácil, fácil, fácil. Essa é a província da Cisalpina, não é? Deixa eu ver. Não tem o que recrutar aqui, mas... Não tem por que recrutar. Ah, nem cavalo, mano. Não tem por que recrutar nada aqui nessa região. A gente já tá bem aqui. Aqui tá ok. Frota naval deixa do jeito que tá. Tá. Deixa eu deixar ela aqui, protegendo o nosso dinheirinho aqui. Ou a gente bota esses navios pra vir pra cá pros gregos. Vamos botar o navio pra vir pra cá? Eu quero conhecer os estados gregos que tão pra cá. Pra gente poder não ser surpreendido por eles. Vai que a gente consegue um acordo diplomático? Ardina aí. Esses caras aqui. Balcãs. Cartago, nem pensar. Os caras me odeiam. Épiros. Peraí. Deixa eu ver aqui. A Magna... Magna Grécia. Syracuse. Eu tenho um acordo econômico com Syracuse, não tenho? Tenho. Beleza. Então, esses caras vão ter que ficar aqui tranquilinho na deles por enquanto. Épiro. Macedônia. Deixa eu ver aqui. Atenas. Será que eles... Eles são estado cliente da Macedônia? Estão em guerra com Épiro. Épiro tá logo ali do lado. Estão em guerra com Esparta e com Geral e são aliados de Syracuse. Nossa, mano. Eu tô com medo de fazer acordo comercial aqui e me fuder. Sinceramente. Eu posso fazer com eles e ficar inimigo de geral ali. Tá, eu vou... Por enquanto eu não vou... Eu não vou fazer nada, não. Vamos só encerrar o turno. Próximo turno a gente ataca aquela cidade ali. Declara guerra e ataca. Nossa, é muita facção, mano. Cala a boca. Bom, seguinte. Tem um campeão pra cá. Treinamento militar das tropas. Beleza. Ele vai treinar nossas tropas aqui. Ele é um veterano. Eu tava pensando em mover o exército lá pra cima. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou largar aqui. O exército ali pra proteger a fronteira. Melhor coisa que a gente faz. Cara. Distância. Dá pra chegar até ali. Beleza. Bom, nossa espiã. Vamos vir pra cá. Vamos ver se não tem nenhum exército esperando a gente aqui. Nenhum, mano. Nenhum. Nenhum. Beleza. Vamos declarar a guerra de maneira formal contra os caras. Cala a boca. Pronto. Declaramos guerra de maneira formal. Do jeito correto. Beleza. Não precisa nem lutar isso aqui. Auto resolve aqui. Vai com força total. Acabou. Ocupa. Beleza. O nosso império tá crescendo. Agora é o seguinte. Tem que refazer todas essas construções aqui. Fazer fazenda ou colônia civil? Tô em dúvida. Qual que melhora a colônia civil? Vamos fazer a colônia civil, vai. O porto. Bota um porto de pesca. Sinceramente. Um porto de troca. Comida, vai. Comércio local. Desfaz isso aqui. E eu acho que agora seria uma boa ideia pra fazer um exército secundário. Hoje a gente não faz nada. Só não faz nada. Deixa que o cara venha nos atacar no próximo turno. O que que é isso aqui? Inspirar. Isso aqui. Melhor habilidade do meu general. Movimentação da campanha. Isso aqui me dá Inspire. Isso aqui eu já tenho Inspire no caso, né? Vai me dar Rally. Não, não, não. Eu quero isso aqui. Eu quero movimentação do exército. Tactician. Tactician é melhor. Não tem nem como recrutar nada aqui. Então a gente só espera, mano. Esse cara vai... Essa mulher vai descer puta de raiva. Rainha. Vai atacar a gente puta de raiva. Vamos recrutar... Uns mercenários aqui. Acho que dois tá bom. Pronto. GG, mano. Nossa, se prepara pro ataque agora. Vamos só se preparar. Ou eles vão atacar algum assentamento nosso que tá... Sozinho. Seria a inteligência correta, né? Mas acho que eles não tem movimentação pra chegar na nossa... Aí, vai atacar a gente. Boa. Nossa, que exército grande. É um exército bem grande. Mas a gente consegue defender. Vamos dar quick save? Dá quick save. Eu já venci batalha pior. Sinceramente. Vamos lá, mano. Vamos lutar. Bom, eles não tem navios. Eles vão vir pela terra mesmo. Eles vão vir por aqui, provavelmente. A gente tem mato. Ou pela frente direto. Ou vir por aqui. A gente consegue defender. Não tem problema. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Cara. Acho que eu posso defender só no centro da cidade. Acho que esse seria o... Ah, eles tão tudo na frente. Olha que idiotas. Acho que... Acho que... Nossa, eu vou defender em... Em camadas, então. Tem você pra cá. Vou deixar os triares aqui. Bota os príncipes na frente. Não, os príncipes são unidades de elite, né? O certo é eles ficarem na reserva. Fica aqui você. Fica aqui bem junto. Fez tudo. Pra não tomar flechada e morrer. Pronto. Defende aqui. Dois aqui. Tem vocês pra cá. Tem geral pra cá. Pra meter flechada nos caras. Caso precise. Flechada não, né? Lança. Pra cá. Cadê vocês? Os cavalos é o seguinte. Cavalos a gente vai ter que usar do lado de fora. Pra flanquear os inimigos antes deles chegarem no nosso exército. Nossa, deixa eu ver essa cavalaria. Ver se ela tá bonita. Cavalaria é legal, mano. Não é das mais bonitas, né? Mas é legal. Legal, mano. A unidade. Tá, vambora. Deixa essa cavalaria aqui. Vou destacar como... Um grupo separado. O general vai ficar aqui no meio. O centro da cidade. A aura dele pega acho que aqui e aqui, né? Tá bom. Eu não tenho ideia de qual lado vai vir mais inimigo. Sinceramente. Então acho que eu vou colocar esses caras aqui pra proteger. Porque eu não tenho ideia de qual lado vai vir mais gente. Bota esses caras aqui. Bota esses caras aqui. Beleza. Acho que eu vou startar. Cala a boca. Ah, vamos lá. Eles tão vindo por aqui. Eu posso... Eu posso interceptar a cavalaria dos caras. Sinceramente. Vou mover minha cavalaria pra cá. Eu fiz Square Formation. Que ajuda na defesa contra a cavalaria. Boa. Esses caras tão fodidos, mano. Eu vou matar geral ali. Enquanto isso a gente flanqueia o inimigo. Eles tão fugindo. Não vai dar em nada esse ataque deles aqui. Beleza. Já fugiram. Recua pra cá. Comandante. Em serviço pra Rome. Mele infantry at your command. Proud Roman's all. Mele infantry. Yours to command. Victarive and Gaze. Roman's ready for duty. Beleza. Vamos buffar. Vamos dar inspire aqui. Cara, é o seguinte. Tira essa formação de quadrado daqui. Move geral pra cá. Eu vou fazer aquele charge de cavalaria que é devastador, mano. Vamos. Beleza. Beleza. Esses caras aqui não fogem, mano. Vem pra cá Eu vou pegar esses caras pelas costas aqui Se eles não fugirem Cadê minha cavalaria? Minha cavalaria tá atacando os Artilharia do cara Beleza, tá indo bem Já tão fugindo já os caras No que eles fugirem a gente já ataca Aqui a gente tá cercando os caras Eles tão fugidos Não vai durar muito tempo Essa batalha aqui Beleza, tá fugindo todo mundo aqui Opa, deu certo aqui Tá bom, deu certo aqui Vamos dar a volta Vamos flanquear os caras Vamos charjar A cavalaria não pode ficar parada Charjar esses filha da puta Vamos buffar de novo aqui Nosso general Buffa os caras Tem alguém que não tá lutando? Não, todo mundo tá lutando Vambora Bota eles aqui Vamos deixar nosso Cala a boca Deixar nossos príncipes aqui desse lado E a gente consegue flanquear o inimigo O general tá aqui, mano O general inimigo tá bem aqui Eu pretendo usar essa cavalaria Eu acho que eu consigo fazer um charge De cavalaria bem dado aqui Vamos lá Vamos fazer aquele charge bem dado Nos caras Nas costas do maluco Não dá, não dá Volta Não dá Com esses soldados aqui na frente Não rola Vamos deixar nossos soldados aqui Deixando os inimigos cansados Tacando pila neles Vem pra cá Tá aqui a landadinha básica Vai tomar aquele charge nas costas Pronto, agora vai, mano Agora vai ser aquele charge fodido Agora vai doer Vai doer Vai fugir todo mundo agora Agora foi Recua Mesma coisa Ah lá, os caras tão fugindo Vai fugir geral Tá fugindo geral, mano Vem vocês aqui Vamos atrás dos caras que tão fugindo E vamos tentar matar o general inimigo Vamos tirar a formação Ah, acabou, mano Não, vamos continuar Vamos continuar que eu quero matar o general inimigo Eu não quero que o general inimigo fuja Cala a boca Vamos lá, vamos atacar as unidades inimigas que tão fugindo Deixar o nosso general ganhar XP Matar todo mundo que tá fugindo O general inimigo está morto Boa, matamos o general inimigo GG, mano Era isso que eu queria Beleza, acabou Acabou a batalha Vitória heróica Conseguimos Matamos o general Matamos bastante dos soldados deles Cara, olha isso Nossa infantaria, mano 209 Cara, nossos soldados mataram muito Cavalaria brilhou Como sempre 204, 204, 288 O bom uso da cavalaria É o que muda A batalha, galera A gente tinha uma balança fodida Pra perder a batalha A gente devia ter perdido essa batalha Com a IA do jogo do lado deles Mas, né Se souber usar os cavalinhos Você ganha qualquer batalha O general matou bastante No final da Da luta Nossa Morreu todo mundo, mano Eu vou libertar os Os cativos Ou eu escravizo Rapaz Isso vai diminuir a ordem pública Não vai? Eu vou tá liberando Que a gente ganha muito dinheiro agora Escravizar daria um dinheiro A longo prazo, né Mas liberar os caras É melhor Cala a boca Ambição Marcial É melhor Eu tô Eu tô desenvolvendo Tá, peraí Protection Expire Tem alguma merda acontecendo em Roma Vamos pegar esse aqui Que diminui o custo de navios Tá O que que tá acontecendo em Roma? Proteção de guerra civil Cara, não manjo de política, velho Nesse jogo aqui República Casa de Júnior A influência no Senado É 55% Ah, mano Eu não tô ligado nisso, não Sinceramente Casa de Papiria Eu tenho 20% do apoio deles Influência 20% Ah, a casa deles é 20% Beleza Tá bom Tá, eu não sei mexer nessas coisas Sinceramente Eu não sou bom Nesse managing de política do jogo Vamos ver o que a gente pode fazer Pra melhorar nessa economia aqui Vamos ver aqui em Velatry Talvez botar uma guarnição Acho que não Guarnição seria burrice Deixa eu ver aqui Eu vou colocar Meet in Place Pra gente conseguir dinheiro Beleza Nossas tropas se recuperaram Mais ou menos Da batalha, né A gente tá com pouca vida Vamos fazer uma fazenda aqui Já que é um assentamento civil Esses caras tão fodidos, mano Eu vou comer o rabo Desses caras Pronto Acabou Ah, esse aqui eu vou dar uma escravizada Vou dar uma escravizada Bom, essa é a cidade de Medlan Que é a cidade deles Eu não acho que tenha mais exércitos por aqui Vamos dar uma olhada aqui Não tem mais cidade aqui Pra cá tem o que? Vamos atacar então a cidade dos caras Acho que eu não vou mandar embora esses mercenários não Só depois que eu conquistar aqui GG, mano Vamos pegar uma Escudo aqui Escada Não, pera Vamos pegar só escada, mano Sinceramente Vamos continuar o cerco Ou a gente conquista agora A gente tem uma vantagem Numérica Fudida Eu vou só auto-resolver a batalha Tchau Ahn Com força total? Com força total Acabou GG, mano Acabou Destruímos os insubres Destruídos Destruídos Vamos reconstruir aqui Colônia civil Ou colônia militar Vamos criar uma colônia militar aqui Não sei como criar nada aqui Um vendegado Um cattle trader Vamos criar um anfiteatro Vamos criar um anfiteatro Ordem pública Pegar mais upgrade Pronto Depois eu dou upgrade Nas outras coisas GG, mano Destruímos mais uma facção Deixa eu ver como é que tá a diplomacia Com as outras Com esse pessoal aqui do lado Eles nos odeiam Eles nos odeiam Deixa eu ver como é que tá aqui Aversão cultural Ações militares contra os insubres É, mano Os caras odeiam a gente É, não tem como nem fazer um pacto de não agressão Os caras odeiam a gente Beleza A gente descansa aqui Até um próximo turno Melhorar a ordem pública aqui Não tem muito o que fazer aqui Não Exércitos auxiliares Fazer um acampamento de auxiliares Cadê meu barquinho Vou mandar meu barquinho lá pra cima Ou eu mando ele pra cá pra baixo Mandar meu barco pra cá pra baixo Pra conhecer os estados aqui Que tem aqui Lugares que tem na região Beleza, mano Vamos só passar o turno Não tem o que fazer Hum, uma família quer adotar um dos seus personagens Cara Permitir adoção Menos influência no senado Eu vou permitir adoção, vai Ah lá Triunfo Que parada é essa Ok, mano Ah, tá Intriga política Ah, agora ela serve Os interesses de outro pessoal, né Beleza Ah, eu ganhei devoção do povo agora Por conta das minhas conquistas Ok Beleza Vou fazer uns exércitos auxiliares Na minha campanha Por essa região aqui agora Vamos vir pra cá Olhar os nossos inimigos Ver o que que eles estão tramando Opa, não tem exército aqui Será que eles vieram me atacar? Não, eles não vieram me atacar não Vê se que eles tivessem vindo me atacar, mano Vamos dar uma olhada aqui no nosso barquinho Ah, Cartago Beleza O que que tem pra cá Pra Cartago Algum estado africano Pra cá Tapsos Beleza É tudo pra cá Eu quero Vou continuar vindo pra cá Com meu barquinho Continuar vindo pra cá Ou eu viria pra cá Pra baixo, hein Pra cá pra baixo Isso que era melhor, né Nossa Tem tanto estado Pra que pariu, mano Acho que pra lá pra baixo Era mil vezes melhor A gente chegar Vamos passar mais um Vamos mandar embora esses mercenários Que eu recrutei Preciso deles mais não Tchau A gente vai dar uma aliviada na economia O que que tá feito na ordem pública Desse lugar aqui? Ah, diferença cultural, né Deixa eu ver Prédio, diferença cultural E instabilidade Beleza, mas vai mudar Já já nessa próxima Próximo turno muda Dá upgrade No tempo de Netuno aqui E é isso, mano Vamos passar mais um turno Peraí Alguém o quê? Ah tá O nosso campeão Nosso campeão O pôr de nível Ele o pôr de nível E eu não adicionei Ponto nele Ok Não, não quero isso não Eu quero Upgrade, mano Quer dizer Treinador Não, eu quero Treinamento Para os caras Atrito Não Moral Não Não Eu quero que ele seja Um treinador Vou colocar Drew Sargent Cala a boca Vambora, mano Será que seria uma boa hora De criar um segundo exército? Cala a boca Deixa eu pensar aqui Inspirar Acho que não, hein Acho que não seria uma boa hora De criar um segundo exército Sinceramente Melhor esperar Vamos só passar Beleza Aceitei Pacto de não agressão Com a maçalha Eu aceito Vamos vir pra cá Que eu acho que o exército inimigo Tá pra cá, mano Eles devem ter ido Guerrear com algum pessoal Aqui em cima Vamos dar uma olhada Nessas facções aqui Nori Aonde? É, eu vi o lugar Mas não vi a facção, né Estranho Bom, eu acho que eu Foda é a ordem pública, né A ordem pública do lugar É foda Mas vai melhorar No próximo turno Tá, aqui é civil Então tem que ter agricultura Aqui nessa parada Vamos criar Grand Pits Pra gente poder Recuperar mais a vida Do exército Enquanto estiver nessa província Bom Os caras estão no nosso caminho, né Os caras aqui De Patavium Vamos ter que conquistar Essa região aqui Vamos dar uma olhada Cala a boca É, eles já nos odeiam Eles já são unfriendly Eu vou declarar guerra Com eles Já declarei guerra Contra você, meu amigo Você saiu da sua cidade Você perdeu ela É minha Acabou Acabou Não tinha ninguém pra defender Acabou É minha G G, cara Acabou Beleza Província conquistada Aqui, ó Vamos fazer aqui Os negócios de upgrade Isso aqui é o que? Crescimento Indústria Isso aqui Não, não, não Isso aqui é indústria É uma província industrial Essa daqui, então Vamos desfazer isso aqui Beleza, mano A gente tá em guerra Com esses caras aqui também Ah, eles conquistaram aqui Olha a merda Tá, vamos fazer o seguinte A gente ainda tá em guerra Com os caras Porque eles conquistaram Ali em cima Vamos fazer paz Com eles Pronto Fizemos um acordo De paz com os caras Beleza, pronto Acabou Eu não quero ter que expandir Pra cá Pra cima Agora E eles que se fodam Ali com a guerra Deles ali Beleza, mano Eu não tô Não tô afim, não Tá, vamos pra cá Vamos explorar Esse lado aqui Do mundo Mais lugar Mais dos caras Aqui da Líbia Provavelmente É Líbia Depois a gente vai dar Uma volta aqui Com o nosso barquinho Cara, é isso, mano A ordem pública Diminuiu a beça Porque o exército Saiu Cala a boca É, a ordem pública Diminuiu para caramba Vai mudar no próximo turno Vai mudar no próximo turno Eu não posso lançar Um decreto Por enquanto, né Porque já tem um Um edito Rolando aqui Eu queria a ordem pública Naquela região Mas parece que vai ter que esperar Vamos dar upgrade aqui Ahn Trader Comida Comércio Beleza, mano Bom, acho que eu vou encerrar Por aqui, galera A gente conquistou um pedação Aqui Do lugar aqui Unificou mais uma província Vamos olhar nossos trofezinhos Aqui Aqui, ó Assets to my bold undertakings A gente conseguiu Conquistar uma província Agora a gente tem que Dominar a magna Grécia Talvez Cira Acho que só depois Destruímos a Liga Etrusca As guerras punidas Únicas A gente não pode entrar em guerra Com Cartago ainda, né Sinceramente Beleza Vamos tentar dominar a magna Grécia Vitória econômica Não, isso aqui é Vitória econômica É uma parada difícil Vitória cultural Nossa Acho que a vitória militar É mil vezes mais fácil, cara Sinceramente Ter 60 unidades navais Ter 180 no total De coisas Isso aqui vai ser fácil A vitória militar Vai ser muito mais fácil Bom, é aquilo, mano Vamos encerrar por aqui No próximo vídeo A gente volta Com a nossa conquista Aqui Dos bárbaros Acho que os bárbaros Vão ficar quietinhos Depois que a gente Arregaçou eles Vamos ver se a gente Pode fazer algum comércio Com o pessoal daqui Moderado O que que ela tem Ela rejeitou a oferta Acho que não tem muita gente Pra fazer comércio Ali em cima, talvez Bom, depois a gente vê isso Esses caras não parecem Ser confiáveis aqui, não Beleza Então, galera Falou Esse foi Total War Rome 2 Nossa campanha aqui E é isso aí Falou Tchau